Música Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sexto domingo da Páscoa. Tão belo este tempo litúrgico. É um domingo estendido. Por 50 dias nós celebramos aquele dia que o Senhor fez para nós, a Páscoa da Ressurreição. E a cada domingo do tempo pascal, é o mesmo Senhor ressuscitado agora, que nos vai apresentando o caminho da vida cristã. E hoje, Jesus nos fala do amor. É São João, capítulo 15, versículos de 9 a 17. Então disse Jesus, como meu Pai me ama, assim também eu vos amo. Permanecei no meu amor. Se observardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu observei o que mandou meu Pai. E permaneço no seu amor. Eu vos disse isso, para que a minha alegria esteja em vós, e vossa alegria seja completa. Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi e vos designei, para dar desfruto e para que vosso fruto permaneça. Assim, tudo o que pedir des ao Pai em meu nome, ele vos dará. O que vos mando é que vos ameis uns aos outros. Palavra da Salvação Meu querido irmão e irmã, recordemos-nos um pouco. Há 15 dias, Jesus utilizou-se da imagem do bom pastor. Eu sou o bom pastor. Domingo passado, Jesus nos falou da videira. É a continuação do evangelho, exatamente de domingo passado. Eu sou a videira, disse Jesus, vós sois os ramos. Quem permanece em mim, dá fruto. E qual é o fruto que Jesus deseja de todos nós? Ramos da videira, que é ele mesmo. Frutos de verdadeiro amor. Frutos de verdadeiro amor. E Jesus aprofunda mais ainda. Eu vos amo como o Pai me ama. Como o Pai me ama, eu vos amo. Mas, nós sabemos, a palavra amor, tão pequena, mas tão utilizada e tão desgastada. A verdade é esta. Talvez, para nós hoje, a imagem de bom pastor, de videira, seja mais forte do que a imagem do amor. Por quê? Repito, termo desgastado na nossa sociedade. Celebramos neste final de semana o dia das mães. Então, esta imagem nos recorda mais o que significa mãe. E, de fato, o amor de mãe, neste mundo, é aquele que mais se aproxima do amor de Deus. O Papa Bento XVI, agora Papa Emérito, a sua primeira encíclica, ele dedicou-a ao amor. Deus Caritas Est. Deus é amor. Que é também uma expressão, uma afirmação do mesmo apóstolo e evangelista, São João. E, nesta belíssima carta, Deus Caritas Est, o Papa Bento XVI, nos faz reconhecer qual que é o amor verdadeiro. Aquele amor trazido e apresentado por Cristo Jesus, nosso Senhor. E o Papa Bento nos lembra de expressões de amor, já encontradas na antiga tradição grega. Amor que é o amor que Jesus deseja que seja fruto do permanecermos nele. O primeiro nível de amor, assim podemos dizer, é o eros. Daí vem também o amor erótico. Não é de discriminar, não é ruim, faz parte do amor. Mas é um primeiro nível de amor. O amor eros me aproxima porque me atrai. Alguém me atrai ou uma realidade me atrai. É o amor eros, que também é importante, mas é apenas uma dimensão do amor. Após o amor eros, vem o amor filia, o amor amizade. Jesus aqui fala, não vos chamam mais de escravos, de servos, mas de amigos. O amor filia é um passo a mais na dinâmica do amor divino, mas também não é suficiente. Mas já é também algo a mais. No amor filia eu me interesso, não só pelo que o outro me oferece, mas eu também me interesso em oferecer algo ao outro, como acontece na amizade. Mas a plenitude do amor é o amor HP. É a plenitude do amor. E o amor HP, que significa, eu me sacrifico pelo outro, eu me interesso pelo outro, eu estou disposto a dar a vida pelo outro, este é o amor que Cristo nos apresenta. E vejamos bem, o amor HP não nega o amor filia, e também não nega o amor eros. Pensemos no casamento, no casamento cristão, entre um homem e uma mulher, instituído por Deus nosso Senhor. Alguém só deveria se casar, quando tivesse a certeza de amar no ágape, que inclui em si o filia, e inclui em si o eros. No casamento, o eros, o erótico, o sexual, é parte integrante. Então, o ágape não dispensa o eros, não dispensa o amor filia, amizade de verdade, mas eleva-se, chega a plenitude, plenitude que significa, eu me doar ao outro, eu me entregar ao outro. Como fez Jesus? Exatamente neste momento, quando pronuncia estas palavras, há pouco, ele havia lavado os pés, e logo depois, horas depois, ele se entrega na cruz, por estes apóstolos, e por todos nós, seus seguidores, ao longo dos séculos, dos tempos. É este amor ágape, que Jesus pede, de cada um de nós, do bispo, mas também de você, de cada cristão. É este amor, que é interesse pelo outro. Por isso, a figura da mãe, cujo dia celebramos, é tão importante, e se torna modelo, para todos nós. Mas não é só a mãe, logicamente. Tem muita gente, se entregando, ao outro, neste tempo de pandemia. Pense um pouco, tantos profissionais estão fazendo, estão ganhando, mas sabem que estão se arriscando, estão cumprindo um papel na sociedade, para o qual foram preparados, mas sabem muito bem, que num tempo de pandemia, num tempo de guerra, é um arriscar a vida continuamente. E muitos já tombaram, vítimas do Covid. Portanto, este amor que Jesus nos pede, e que chega ao grau do heroísmo, em situação como esta, de pandemia, ou numa situação de uma mãe, que permanece ao lado do leito, de seu filho, de sua filha, mesmo sabendo que poderia estar em casa, Este amor que chega ao heroísmo, obviamente não exige o heroísmo no dia a dia. Não, no dia a dia, é uma entrega agradável, sadia, constante, preocupando-se com o outro. Encontramos isso, graças a Deus, em tantas e tantas famílias, em tantos e tantos ambientes de trabalho, Gente que vive, não uma euforia, mas vive uma verdadeira alegria. E é a promessa do Senhor Jesus. Eu vos disse isso, para que a minha alegria esteja em vós, e vossa alegria seja completa. Muitas vezes a gente encontra, com pessoas que dizem, Eu dormi bem, dormi com a minha consciência tranquila. Fiz o que devia ter feito. Esse é o amor que Jesus nos pede. Repito, não é heroísmo, dia após dia, é a simplicidade da vida, mas permeada do verdadeiro amor. Que o bom Deus nos conceda a graça, de vivermos este amor, difícil para nós, Por isso, Ele nos promete o Espírito Santo. Com o Espírito Santo, tudo nos é possível. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos, o Filho e o Espírito Santo.